Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças, e as alianças que comprei Todos os sonhos que sonhei se foram pra não parar Joga a mãozinha e canta pra mim, vai! Você foi meu grande amor, e eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus A rocha, a rocha É massa! Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças, e as alianças que comprei Está onde, gente? Dei adeus, dei adeus Todos os sonhos que... Eu queria pedir pra Salvador O William joga no chão O William joga no chão Que Salvador vai cantar pra mim Só vocês, vai! Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem E eu sempre só fui seu bem E eu sempre só fui seu bem Não importa quem errou Você foi meu grande amor E eu sempre sofro o seu bem Te entreguei meu coração E aí? Já chorei demais por não ter você E aí? Dê adeus, dê adeus Dê adeus, dê adeus Dê adeus nessa paixão